Olá combatentes, sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB, aposentado ganha medalha por conseguir derrubar um caça russo usando seu rifle de caça, saiba tudo agora. E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal, fogo a vontade no like e vamos ao vídeo! Em fevereiro deste ano, tropas russas invadiram o território ucraniano em um conflito que dura até hoje e já é o maior conflito bélico do século 21. No início deste conflito, a impiadosa cavalaria russa começou a passar como um trator sobre as cidades ucranianas, mas antes estas cidades eram devidamente massacradas por ataques aéreos dos poderosos caças-bombardeiros da Força Aeroespacial Russa. Um destes modelos de caças-bombardeiros russos empregados contra as cidades ucranianas é o Sukhoi Su-34, que é um caça-bombardeiro biposto que foi projetado para substituir o Su-24. É um caça-bombardeiro moderno que entrou em operação com a Força Aeroespacial Russa apenas em 2014 e já em 2015 foi utilizado na intervenção russa na Guerra Civil na Síria. O Su-34 foi desenhado primariamente para engajamento contra alvos terrestres e navais, podendo ser usado em missões diurnas quanto noturnas, com condições favoráveis ou desfavoráveis de clima e em ambientes hostis sob fogo inimigo e guerra eletrônica, assim como também para missões de reconhecimento aéreo e aquisição de alvos para ele próprio ou para a artilharia. Até o momento já foram construídas cerca de 100 unidades, com a Argélia tendo também encomendado 12 unidades. E era exatamente um destes poderosos caças que estava sendo empregado em março deste ano para bombardear posições e infraestruturas ucranianas na cidade de Chernyiv, que fica no norte da Ucrânia, a menos de 50 quilômetros de distância da fronteira com Belarus e a cerca de 110 quilômetros de distância de Kiev, a capital da Ucrânia. Na ocasião, nenhum caça da força aérea ucraniana estava protegendo os céus da cidade, pois o número, muito inferior de caças ucranianos, face à gigantesca aviação de caça russa que atacava em diferentes frentes, não permitia que naquele momento nenhum caça ucraniano pudesse socorrer a cidade, já que os MiG-29 e SU-27 ucranianos estavam quase todos ocupados na proteção da capital Kiev. Também não havia na cidade nenhum sistema de artilharia antiaérea de médio ou longo alcance do exército ucraniano, como dos sistemas russos S-300, que embora baseados em Kiev, tinham alcance para atingir um caça invasor sobre Cherniv, mas não o faziam, devido à estratégia do piloto russo do caça SU-34, que voava extremamente baixo, justamente para não ser detectado pelos S-300 em Kiev. E este piloto estava fazendo isto, justamente pela confiança que adquiriu após perceber que em Cherniv, os soldados não tinham mísseis antiaéreos, portáteis que pudessem ameaçar os caças. Também não haviam unidades blindadas com canhões antiaéreos automáticos na cidade. Na verdade, nenhuma unidade de primeira linha do exército ucraniano estava naquele momento em Cherniv, que era defendida apenas pela guarda de fronteira ucraniana e por uma unidade recém mobilizada de reservistas da força de defesa territorial da Ucrânia, e nenhum deles tinham naquele momento armas antiaéreas. Diante deste cenário altamente favorável, onde não encontrou qualquer ameaça, contanto que voasse baixo, então o piloto russo em seu SU-34 estava realizando um verdadeiro massacre na cidade, após descarregar totalmente os 12 hardpoints do caça, em um total de mais de 13 toneladas de foguetes, bombas e mísseis sobre as infraestruturas e aquartelamentos da cidade. Depois, o piloto fazia voltas, disparando com o canhão automático de 30 milímetros do caça, sobre as posições onde estavam tentando se abrigar, os apavorados e indefesos guardas de fronteira e soldados da força de defesa territorial. Mas o que o piloto russo não contava é que Cherniv era o lar do aposentado Valery Fedorovich, de 72 anos de idade. No início da invasão, Fedorovich não pôde se alistar na força de defesa territorial, como voluntário para defender a sua pátria, devido a sua idade avançada, mas isso não impediu que ele estivesse, já há quase um mês, atuando como podia para ajudar na proteção de sua cidade. Mesmo com idade avançada, ele fazia questão de cortar lenha e levar para que os soldados os ucranianos pudessem se aquecer, sem desguarnecer as posições para irem cortar lenha. Ele também ajudou os soldados a construírem abrigos e a cavar trincheiras, e ninguém conseguiu impedi-lo de fazer estas tarefas pesadas, mesmo com avançada idade. Ele também preparou refeições para as tropas na sua própria cozinha e protegeu vizinhos no porão de sua casa, sempre que os caças russos retornavam para atacar a cidade. Mas já farto de ver a cidade ser constantemente bombardeada por caças russos, e ver a impotência das tropas em defender a cidade contra um ataque aéreo, já que não tinham os armamentos antiaéreos necessários para isso. Então o bravo aposentado de 72 anos se revoltou, pegou o seu rifle de caça, e aproveitando quando o piloto russo do SU-34 fazia uma volta para atacar novamente a cidade, então o aposentado correu atirando contra a aeronave, e encorajando as tropas a fazerem o mesmo. Ele atirava e bradava para as tropas, abre aspas. Gente, precisamos derrubar isso, fecha aspas. E aquele ímpeto de coragem e ousadia de um aposentado de 72 anos, contagiou todos os soldados da Força de Defesa Territorial e da Guarda de Fronteiras, que também saíram de seus abrigos, e dispararam todos simultaneamente com seus fuzis e metralhadoras contra o caça russo. Durante a volta da aeronave, ainda deu tempo para que Fedorovitch e os soldados recarregassem as suas armas e as descarregassem mais uma vez contra a aeronave russa, que estava voando tão baixo que estava sob o alcance destes armamentos. Na volta, quando o piloto russo descarregaria seu canhão de 30 milímetros sobre Fedorovitch e os soldados ucranianos, uma fumaça começou a sair da aeronave, que rapidamente perdeu altitude e caiu. O piloto não o ejetou, provavelmente também foi atingido por um dos disparos e perdeu o controle do poderoso jato de quase 40 milhões de dólares, que foi derrubado pelo dos velhos fuzis AK-47 dos soldados ucranianos. Ao relatar o fato, o aposentado herói disse o seguinte, abre aspas, o canalha fumaçou e caiu, fecha aspas. Por este fumaçou, Fedorovitch foi recentemente condecorado com a medalha For Assistance and Guarding the State Border, uma condecoração da guarda de fronteiras da Ucrânia. Humilde, ele disse em entrevista que jamais pode dizer que foi apenas ele que derrubou o caça russo. Alega que foi um trabalho conjunto dele com os soldados ucranianos. A porta da cabine do caça SU-34 foi entregue pelos soldados ucranianos como um troféu de guerra para Fedorovitch, e está agora em sua garagem. Sobre o troféu de guerra, ele desdenhou dizendo, abre aspas, não preciso desta porta, provavelmente esse lixo russo deveria ser entregue ao museu. Os caras disseram que possivelmente iriam colocá-lo em um leilão e enviar o dinheiro para as forças armadas da Ucrânia, fecha aspas. Independentemente se você acredita que o governo da Rússia ou da Ucrânia é que tem razão em suas alegações, é impossível não ficar impressionado com a bravura de patriotas como o aposentado de 72 anos, Valeire Fedorovitch, que ao invés de se vitimizar ou se tornar um peso, já estava fazendo o que podia para ajudar no esforço de guerra, mesmo com a avançada idade. E na ocasião em específico, ele ensinou aos graduados e oficiais ucranianos ali presentes, como é que se realmente comanda uma tropa em combate. No início do conflito, provavelmente a Rússia calculou que a guerra não duraria mais de um mês, e agora já vai para o nono mês de guerra. O Kremlin errou seu planejamento, porque provavelmente não tinha incluído o aposentado Fedorovitch em seus cálculos. É isso aí, combatentes da melhor idade! Comenta aqui embaixo. E se fosse uma invasão ao Brasil, você seria o Fedorovitch brasileiro? E o hope de hoje vai para o combatente Fabian Moraes. Um forte abraço a todos, e até a próxima missão!